Olá meu nome é Malu e hoje nós vamos fazer torta de chocolate branco com frangueza eu sei que frangoesa fresca é muito difícil ser encontrada então hoje nós vamos fazer frangoesa congelada mas você pode tranquilamente fazer essa torta com morangos nós vamos começar a nossa receita triturando no liquidificador no processador com o que você tiver aí na sua casa que dê para triturar 200 gramas de biscoito maria biscoito maria para quem não conhece é esse redondinho aqui ó se você não encontrar biscoito maria você pode tranquilamente substituir o biscoito mais é enquanto o biscoito está triturando no liquidificador eu vou levar ao micro-ondas 100 gramas de manteiga sem sal você pode tranquilamente substituir por margarina eu vou levar ao micro-ondas para ela derreter durante os 30 a 40 segundos minha bolacha já está triturada e a minha manteiga está derretida o que eu vou fazer um pouquinho antes de misturar os dois vai ser colocar 10 gramas de gelatina sem sabor em pó para hidratar em 50 ml de água a gelatina já está hidratando agora vamos reservar enquanto a gelatina vai hidratando nós vamos misturar uma travessa o biscoito que nós trituramos junto com a manteiga que nós devemos fazer vai ser colocá-la na nossa forma eu vou usar para essa receita um aro esse aro ele tem 21 de grande diâmetro mas você pode tranquilamente usar uma forma de fundo falso que o resultado vai ser o mesmo o que eu vou fazer vai ser colocar acetato aqui em volta porque a nossa torta ela vai ficar mais alta do que o meu aro meu aro ele deve ter uns quatro centímetros de altura eu quero um pouquinho mais mais alto eu hoje não tenho acetato em casa então o que eu vou fazer eu vou pegar um pedaço de alumínio olha eu tenho aqui para você eu vou pegar um pedaço de alumínio que eu fiz foi pegar o meu aro medir a a circunferência dele e deixei um pouquinho mais os quatro dedos a mais nós vamos fazer o seguinte dobrar esse papel alumínio ao meio assim ó e ele vai funcionar tranquilamente para nossa torta vou mostrar para vocês perto e eu coloquei o papel alumínio dentro do meu aro agora o que nós vamos fazer vai ser dar dois corpos na na lateral do seu papel alumínio aqui na parte de cima de aproximadamente quatro ou três centímetros e vamos dobrar lembrando vou mostrar para vocês a parte do alumínio que é juntinha tá em baixo agora nós vamos fazer o creme da nossa torta para o creme da torta nós vamos utilizar 250 gramas de chocolate branco que nós devemos derreter com 200 ml de creme de leite você deve misturar os dois levar ao microondas ou derreter em banho-maria eu derreti no microondas que eu acho que é muito mais simples então eu levei ao microondas por 30 segundos tirei misturei levei de novo ao microondas tirei misturei isso foi um minuto e meio e já tava totalmente derretido meu chocolate e misturado ao creme de leite agora nós também temos que bater 200 ml de chantilly ou chantilly ou bate-chatilly ou nata para bater essas de confeitar bolo pode ser qualquer um desses que você tiver aí na sua casa agora nós vamos bater ali na batedeira 400 gramas de creme de cheese e vamos colocar também 150 gramas de açúcar que é o equivalente a 3 quartos de xícara de chá de 250 gramas creme batido agora vamos levar a gelatina que nós temos aqui na batedeira 400 gramas de tínhamos deixado para hidratar ao micro-ondas por 15 segundos e vamos colocar aqui dentro também. Acabamos de bater o creme, agora vamos colocar aqui dentro 50 gramas de raspas de chocolate. Coloca bem fininho, porque ele se mistura todo no creme, eu particularmente acho que fica mais gostoso. E vamos pôr também 200 gramas de framboesa. Como eu falei para vocês lá no início, vocês podem tranquilamente substituir por morango. Agora vamos colocar sobre a nossa base. Agora é só levar a torta para a geladeira. Ela deve ficar lá de 3 a 4 horas no mínimo antes de ser servida. Agora é só desenformar e decorar a gosto. Música 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 Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal. Vocês que ainda não são inscritos, toda semana tem uma receita nova aqui para vocês. Vocês que já me seguem há algum tempo, obrigado pela companhia de vocês e até a próxima receita. Música